Está em Portugal o autor do livro A Reconexão Cura os Outros, Cura-se a Si Próprio. Chama-se Eric Perle e é conhecido em todo o mundo pelas inexplicáveis curas que tem feito. Têm sido divulgadas curas de cancro, até descida, paralisias cerebrais e muitas outras doenças às quais a ciência e a medicina convencional não conseguiram dar resposta. Durante 12 anos Eric Perle foi quiroprático até o dia em que diz que lhe caiu um dom nas mãos. A partir desse momento tornou-se um fenómeno que se elastrou pelo mundo. Vamos ter a oportunidade de conhecê-lo já a seguir. Eric Perle é autor daquilo a que muitos chamam milagres medicinais, que a ciência não explica. Tornou-se presença habitual em centenas de programas de televisão por todo o mundo e alvo de estudo e investigação por parte da comunidade científica. A sua experiência pessoal e ensinamentos foram passados para papel no livro A Reconexão, um best-seller traduzido em mais de 39 línguas. Eric Perle viaja pelo mundo para dar cursos e seminários com o objetivo de formar cada vez mais pessoas em cura reconectiva. Ou seja, dotar essas mesmas pessoas de capacidades curativas como ele. Para provar que isso é possível, passa muitas vezes da teoria à prática nas suas intervenções. O corpo dos pacientes tem respostas involuntárias à manipulação à distância do curador. Eric Perle não foge ao desafio de mostrar em direto as suas capacidades. Foram muitas as curas que aconteceram frente às câmaras. Como no caso de Linda. Diz que durante 10 anos sofreu de dores crónicas no ombro e falta de mobilidade. A cura de doenças para as quais a medicina convencional não tinha resposta foi a rampa de lançamento de Eric Perle para o mundo. Com casos como o Dimitri, de 5 anos, nasceu com uma paralisia cerebral que o impedia de andar pelos próprios pés. Quando Dimitri foi nascido, os médicos nos disseram que ele nunca poderia ser capaz de andar, nunca ser independente. Que ele teria, desde que isso era uma doença crónica, um determinado dano à sua saúde que ele nunca poderia recuperar. Alguém falou a esta mãe de Eric Perle. Ela viu como uma luz ao fundo do túnel. Uma luz que trouxe uma cura que não esperavam. É estranho para nós pensarmos que esse homem estava tentando heal ele usando os seus dedos, e ainda sem realmente atingirá-lo. Ele chegou até quatro minutos e não estava apenas caminhando, ele estava pulando e estava correndo. É uma grande surpresa e uma grande alegria para nós. O fenómeno alastrou-se pelo mundo e tem cada vez mais seguidores em Portugal. Ora, Eric Perle está neste momento em Portugal e aceitou dar em exclusivo uma entrevista ao Boa Tarde. Vamos conhecer a história, um pouco da história do quiroprático que passou a curar pessoas de uma forma inesperada e invulgar. Olá, Eric. O que é a cura de reconexão? Reconexão? Reconnective healing is what many people consider to be a new form of healing That may well be here on the planet for the first time According to the scientists, it takes us beyond energy And energy healing, Reiki, Shigong, etc And brings us into a spectrum of energy, light and information But what I feel it really tends to do Is that it reconnects us with our original fullness of the essence, the spirit, the truth That we all are What many people report they experience in between lifetimes When we return to that light we all come from, that we all return to And it allows us to experience that fullness here Here in our physical form Is it a power? If we don't misuse the word Yes Meaning it's our own internal power It's us accessing our own true innate power Our own gift And when we experience this What we really access is a more multidimensional awareness And this multidimensional awareness Since we go where our attention goes Means we exist more multidimensionally So just one tiny, tiny, tiny gift of this Are the physical healings that take place The reason that there's so much research around reconnective healing Is because the healings tend to be fairly instantaneous And they tend to be life-lasting And one of the many things they've discovered Is that it raises, it elevates the level of light That emits from our DNA Makes it more focused, more coherent And they feel that by raising this level of light This is part of how we can understand the healings to be so immediate What gave you that certain that something is happening? I was awakened in the middle of the night by a bright light I opened my eyes to see what it was It wasn't anything seemingly spiritual or metaphysical It was just the lamp next to my bed For some reason it turned itself on But I felt very strongly As if there was somebody in my house So much so that I got up with a knife And a can of pepper spray And my Doberman Pinscher Hunted through the house Finally told myself it had to be my imagination And I went back to sleep But that Monday when I went into my office Seven of my patients Independently of one another Started telling me that they were sensing Or feeling people in the rooms in my office Just the way I'd been feeling them in my home Some said it felt like they were standing Or walking or running Two of my patients even looked me straight in the eye And said it felt as if someone was flying around the ceiling Now you would think after 12 years of practice No one said that to me before That seven patients in one day would get my attention But at the same time Patients were telling me that they could feel My hands before I touched them Of course I didn't believe them So I had them lie down on a table And close their eyes I held my hands near them I would see tiny little muscles in their forehead Or their chin begin to ripple The way water ripples When you drop a stone into it It would pull at their lips Pull at their eyes Their fingers would move Their arms would jerk When they opened their eyes They'd tell me they were seeing colors They'd never seen before Smelling flowers they'd never smelled before And that's when they began Reporting healings I mean real healings They were getting up Out of wheelchairs some of them Vision and hearing returning Patients were coming in Showing laboratory results Where their cancer tumors had vanished Children with cerebral palsy Or epilepsy Were suddenly able to walk and run and play And speak normally Not have seizures Not need medications Of course just as with medicine Not 100% of the people had these results